Pet, tem uma... falar nisso, nessa tua curtição, que a torcida do Flamengo também está vivendo, porque acabou sendo um reencontro, né? Mas outro dia saiu uma notícia, se não me engano, no Globosport.com, do teu agente dizendo que já tem outros clubes interessados na sua contratação no ano que vem. Aí eu te pergunto, você tendo vivido isso tudo que viveu no Flamengo, Flamengo praticamente classificado para Libertadores, tem que dar muita coisa errada para o Flamengo não ir para Libertadores. Você não pretende jogar Libertadores pelo Flamengo, né, Clem? Claro que pretendo, claro que pretendo, mas primeiro temos que conquistar. Sim, tudo bem, mas... Temos que conquistar, né? Então, isso é fato. Nós estamos bem focados nisso, independente de tudo que... Durante essa semana, a gente veio, principalmente, receber várias perguntas. Vocês estão preparados se o São Paulo vencer o Botafogo? Estamos. E se o São Paulo perder? Vocês estão preparados? A gente está esperando isso. Todo o nosso planejamento em cima disso. Lógico que estamos preparados. Que a gente também... Tudo isso estava preparado, não estava bem preparado. Talvez nesse calor, que era um sufoco, um abafamento geral no Maracanã. Tanto que alguns que estavam no camarote, onde tem ar-condicionado, se iam suado de lá. Não conseguiam. E quem estava lá no geral, na tribuna e esse, está dizendo realmente que estava muito... E o jogo era sete e meia da noite. Sete e meia em Maracanã com noventa mil pessoas? Que calor gera aí. E que ninguém mais coloque a culpa na gente, porque os jogos são cinco horas da tarde agora. Então, a gente estava preparado. O quê? Ninguém imaginou. Que a bola não vai entrar. Parabéns. Obrigado.